Sonhar não custa nada, não é mesmo? Mas chegar onde a gente quer exige muito esforço. E um grupo de dança aqui do Vale do Itajaí sabe bem disso. Um grupo com mais de 30 pessoas, a maioria bailarinos, vai para uma competição internacional nos Estados Unidos. Eles vão dançar hip hop e vamos saber tudo com eles a partir de agora. A gente recebe um pedaço dessa turma por aqui. Recebemos a professora de dança coreógrafa, Paula Boaventura. Boa tarde, Paula. Boa tarde, tudo bom? Obrigada pelo convite. Bem-vinda aqui ao ver mais. E a gente trouxe um pedaço da turma estar aqui com a gente. A Jaqueline Mota. Oi, Jaqueline. Oi. Tudo certo? A Letícia Ludwig, que é bailarina também. E também temos a Maria Luísa Busse. Oi. As meninas representam um grupo bem maior. Sim. Paola, para o pessoal de casa poder entender certinho, como que foi a seleção para que esse grupo tão grande possa agora viajar para os Estados Unidos? Então, ano passado, 2022, eu trouxe as três meninas que elas participaram do Mundial ano passado e o Brasil precisa ter uma seletiva nacional. Então, a gente foi para Santos, que foi a nossa última seletiva em novembro, e a gente conquistou três vagas. Uma que é uma mega crew, que são 30 bailarinos que vão estar no palco. Outra é a categoria verse, que daí são cinco bailarinas que vão estar no palco e as três fazem parte do elenco. E outra é um trio, que é uma mini crew. São três meninos que daí vão dançar uma competição. Então, são três coreografias. Aí a gente conseguiu as vagas. O mega crew ganhou o primeiro lugar. Então, é campeão nacional. A gente tem título de campeão nacional. E assim, junto com outros grupos aqui do Estado de Santa Catarina e também do Brasil, a gente forma a seleção brasileira de hip hop. Que daí é o Brasil indo representar lá nos Estados Unidos. Então, com outros grupos de todo o Brasil. São vários grupos representantes da seleção brasileira. Sim. Foram em cada categoria três grupos, né? Mas daí alguns não conseguiram visto. A gente tem todo esse trabalho ainda de conseguir o visto americano para ir para lá. Porque é um grupo realmente grande. É a segunda vez que vocês estão indo para essa competição? É a terceira, mas a gente teve o primeiro ano online em virtude da pandemia. Então, fomos ano passado, né? A primeira vez subimos no palco do HHI Elas, né? Eu estava na coxia. Esse ano eu vou participar também. Mas daí, então, é a terceira participação do DV no campeonato mundial. Paola, você já vem da dança. A gente está acompanhando imagens dos ensaios. E o grande desafio, me parece, é reunir pessoas de outras cidades. Porque tem gente de Indaial, mas tem de Blumenau também. Esse ensaio que a gente está mostrando foi no domingo. Você se reúne e ensaia o dia todo, né? Sim. A gente aproveita, na verdade, o final de semana, que seria o descanso, né? Porque elas são estudantes, né? Elas têm a rotina delas já de treino durante a semana. Mas a gente aproveita o final de semana para estar montando a coreografia nova, ensaiando. Como você falou, a gente tem bailarinos de Blumenau. Tem 10 bailarinos aqui de Blumenau, que são alunos da Station. E a gente daí tem os outros 20 de Indaial. E daí a gente tem os ensaios domingo prolongados. Ele até foi lá e perguntou quantas calorias vocês gastam. Eu ia te perguntar agora porque a gente vê que é muito intenso, tem força. Deve cansar muito. É, a gente agora consegue calcular com o relógio, né? Mas dá uma média de mil calorias de um treino de oito horas, né? Não é direto dançando. Um super treino. Mas é um super treino. É montagem de coreografia, ensaio, aperfeição, alinhamento. Então tudo... É bonito de ver porque tem pessoas de várias idades dessa vez, né? Vocês vão... Qual é o menorzinho da turma? Acho que a mais nova tem 14, 15? 13. 13 anos. E até adulto. Você, por exemplo, é professora... A mais... A mais delinha é eu agora dançando. Mas você também vai dançar, né? Também tá como bailarina. Então são três apresentações que vocês vão ter lá nos Estados Unidos. Os dias... Quais são os dias lá nos Estados Unidos? O evento começa de 30 de julho a 6 de agosto, que é o dia da final. Ano passado elas dançaram uma... Fizeram uma apresentação. São 50 países em média. Ano passado foi um pouco menos, porque foi o primeiro ano pós a pandemia. Mas esse ano é pra voltar todos. Então é uma média de 50 países. Mais de 4 mil dos melhores bailarinos do mundo estão lá. Então eu falo muito pra elas. Elas não são só bailarinas. Elas são atletas. Elas treinam pra fazer o melhor delas, que é um campeonato mundial. A dança não faz parte de Olimpíadas, né? Então a nossa competição principal é o HHI. Certamente. Agora eu vou conversar com as meninas que estão aqui. Primeiro com a Jaqueline. Jaqueline, você foi no ano passado. Já estive dançando no ano passado, inclusive, no especial que a gente fez lá em Dayal, né? E aí me conta, como que foi? O que você conseguiu absorver de conhecimento? Ah, então. Principalmente, a competição em si já é uma boa experiência. Só de você estar lá pisando no palco e estar dentre os melhores do mundo, já é uma conquista enorme pra cada uma de nós. E a gente também aprende bastante dentro de cursos com pessoas que fazem coreografia da Beyoncé, dos grupos de K-pop e da Coreia. Tem várias pessoas que são formadas nisso, que têm uma baita experiência pra passar pros outros. E a gente aprende bastante com essas coisas, sabe? Você tá com que idade, Jaqueline? Eu tô com 16 agora. E começou quando no hip hop? Eu comecei em 2018. 2018. Quando você começou, você já tinha noção da dança ou foi pegando? Na verdade, eu era bem dura, assim, pra dançar, sabe? Porque eu vim da ginástica. Então, eu era bem durinha. Daí, pra pegar, assim, e chegar no nível que a gente tá hoje, eu tive que treinar bastante. Eu imagino, que bacana. Letícia, agora vai ser contigo o papo. Letícia, a Jaqueline falou que teve a oportunidade de encontrar pessoas experientes e tudo mais. Dá pra fazer amizade, continuar conversando ao longo do ano com esses colegas, com esses profissionais? Dá, dependendo, né, de qual que for. Mas, tipo, do Brasil, vou dar o exemplo do Distrito 13. A gente fez, ano passado, amizade, assim, a gente ficou ali unido. Até hoje a gente tá, assim, pelo Instagram, assim, né, continuando ali, respondendo stories, essas coisinhas, assim, respondendo os vídeos que dançam. Ambos, assim, porque eles também respondem os nossos. E o que é mais desafiador na coreografia que vocês vão ter esse ano? Tem uma coisa que você falou, ah, essa eu tô tendo que me dedicar. Eu acho que na coreografia em si é a resistência em aguentar até o final. Porque é muito tempo, tipo, você tá dançando ali, você precisa de um tempo pra respirar, você precisa saber como respirar durante a coreografia. Então, isso é uma coisa muito desafiadora, não só pra mim, sim, para todos. E é isso, mas cada um tem um estilo de dança que predomina, que tem mais dificuldade. Então, muito legal. A coreografia delas, que é da categoria vaste, é no máximo dois minutos de coreografia. Mas é dois minutos... Entregando tudo que precisa. Entregando tudo, isso. Às vezes até sai do corpo, assim, né? E a Mega Crew é no máximo quatro minutos de coreografia. Mas aí na Mega Crew, como são 30 bailarinos, a gente consegue ter entradas e saídas de bailarinos. Dá pra respirar um pouquinho. Dá pra respirar um pouquinho. Mas daí tá bem puxado, porque elas são, no caso, bailarinas que dançam as duas coreografias. E lá no Mundial, a primeira data de competição delas é as duas no mesmo dia. Então, elas já estão se preparando pra isso. Elas vão ter que ter dobrado o trabalho delas. E agora vamos conversar com a Maria Luíza. Então, Maria Luíza, como que tá a expectativa pra essa viagem e tudo mais? Ai, tô muito ansiosa, né? Porque como a gente já foi, a gente sabe como é que é. A gente sabe que é uma experiência, assim, que, nossa, todo mundo mundo é dança. Eu acho que deveria participar, deveria experimentar, né? E, assim, tentar ir, porque é inesquecível, assim. O clima lá, no caso é quente, né? Mas, tipo, o clima da competição, assim, é muito legal e tal. Muito, muito incrível. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos juntas assistir agora um pedacinho da coreografia que a gente acompanhou com exclusividade. No domingo, o Alexandre de Oliveira, nosso cinegrafista, esteve lá e fez esse registro. Vamos acompanhar. Tchau! Tchau, tchau. Gente, vocês viram aí, é muita energia, a gente assistindo já fica ali quase cansando, imagina 8 horas de treino, é muito intenso mesmo. Agora, Paola, para levar essa turma tão grande, você falou mais de 30 pessoas, porque só de bailarinos são 25, tem um custo, né? E como que vocês estão trabalhando para arrecadar esses recursos? Então, começa na verdade uma preocupação desde o agendamento de visto, né? Hoje no Brasil, para fazer o agendamento de visto, a gente está com uma demora muito grande, mas daí a gente está conseguindo os encaixes, a maioria dos bailarinos já tem, a gente ainda tem alguns que tem agendado para esse mês, a última 15 dias antes da viagem, né? Mas daí a gente está fazendo algumas promoções, alguns eventos. Nesse último final de semana a gente teve o nosso pedágio lá em Dael, que a gente daí teve o apoio também da prefeitura de Dael, e a gente conseguiu arrecadar, uma média deu 5,400, ainda tem, fizemos um QR Code, ainda tem gente ajudando por Pix, né? Então, a gente acredita que vai conseguir ajudar muitos bailarinos. Com um grupo grande assim, é muito difícil conseguir o valor total da viagem para cada um. Mas toda ajuda ainda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda, se alguém quiser mais informação, a gente também pode estar respondendo pelas redes sociais, tá? E a gente agora está, a gente ganhou um campeonato, então a gente está participando de competições que também podem, né? Elas participando, ganhando o campeonato, ajudando com valores de premiação. A gente vai ter uma polenta com galinha, dia 10 do 6 agora, que é entre Indaial e Blumenau, ali no Encano. Se alguém quiser participar, a gente vai também estar ajudando. 10 de junho, então dá para comer polenta com galinha e ajudar o pessoal. Vê as apresentações, vai ter dança, vai ter rifinha, vai ter brinquedo para as crianças. Muito bacana. Então essas ações ajudam a levantar recursos e fazer com que esse sonho seja realidade, que vocês possam se divertir e, claro, se apresentar lá, representando o Brasil. Vamos fazer o seguinte, então, a gente fez uma limpa aqui no nosso estúdio e, claro, que a gente tinha que fazer esse desafio para as meninas se apresentarem por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, Paula. Obrigada. Sucesso para vocês lá na competição. Eu vou ficando por aqui desejando para você uma ótima tarde de terça-feira. Aproveite com saúde, com sabedoria. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 2h20 e as meninas, claro, vão se apresentar para a gente. Eu e a Paola vamos embora, mas elas vão ficar aqui se apresentando. Obrigada, meninas, mais uma vez. Beijo. Até. SONDERA, 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 BÁ. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho